Tamo na merda junto. Como vai o minetinho? Que minetinho, mano? Eu? Bom. Quero ressaltar que eu não sou mini, mano. Ei! O Zaza matou, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos começar, cara. Que isso, cara? Que isso, Zaza? Tá, porra. O Zaza do nada virou, mano. O Zorro do One Piece ali, mano. O Santorio. E passou a piscina na minha frente. Não do que isso, não do que isso. Nem foi nada. Calma aí, calma aí. Vão, 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 vão.